Vida, vida, rapaz! Que negócio melhor que a gente ganhar nos corintianos, rapaz! Não tem coisa melhor que a gente dar 5x1 nos corintianos, rapaz! Ô, rapaz, os corintianos estão tudo retados comigo, rapaz, mas eu não tô nem aí, velho! Quando meu Flamengo perdia, todo mundo zombava de mim! Agora meu Flamengo, então, ataca no Corinthians e todo mundo quer me criticar? Pode criticar, galera, pode criticar, pode ficar triste comigo, mas faz parte! Eu sei que os comentários vão vir, vão ser muitos comentários, mas eu não posso fazer nada! O Corinthians tem o que merece! Tem o dia da caça e tem o dia do caçador! Não posso fazer nada, corintianos! Só lamenta, corintiano! Lamenta, corintiano! Que vai doer menos, corintianos! Chupa, corintias!